O Jato topou a ideia de tentar superar um dos recordes mais difíceis dele do 2023 Em um mapa extremamente complicado que tem aqui no Rocket League E pra deixar tudo isso ainda mais tenso, se ele conseguir bater o próprio recorde, eu vou dar 500 reais pra ele Eu sei que você tava procurando aquele gift card pra comprar aquele jogo no seu console ou aquela skin que você quer faz tempo E aqui no Reidos Coins você vai ter todos eles em um lugar só Onde não importa qual jogo você joga, aqui na Reidos Coins eu tenho certeza que vai ter o que você precisa Então no primeiro link da descrição, acesse reidoscoins.com.br que eu garanto que vai valer a pena Tá no comentário fixado também Bom, como eu já falei no começo, eu chamei o Jatozord aqui pra tentar superar ele mesmo de 2023 E se ele conseguir, ele vai levar pra casa uma bolada de 500 reais, mano, eu vou falir, véi Mano, eu te chamei aqui pra bater teu recorde a última vez se não conseguiu, véi Será que dessa vez você vai conseguir? Vamos tentar, qual que é o meu recorde nesse mapa? Tu que vasculou meu canal aí Mano, você tem que fazer mais que 45.1, aí você já vai ter batido o recorde e você... É o meu recorde isso aí? É sim, é o teu filho Tá, vai, bora Se tu conseguir vai ganhar quentão, mano, só vai Tá, flick Hum, pior que eu acho que esse aqui tem... Ai... Não sei se o carro é apropriado, véi Hum, pior que o outro carrinho ia ser bom Tá ligado, né, porque aqui é a média, não é mais o máximo Ah, é? Eu não sabia que esse mapa era assim É a média dos três Então a gente foi 700? Ó, a média é 600 Ó, ia, foi bom Ó, nice, vamo, vamo, vamo Mano, 45.1, bora, vamo Tá, nota 7 é bom Aqui tem teto que eu lembro, véi Olha Calma 800 Metros Ou quilômetros Não, quilômetros Nossa, agora foi Nossa, véi Foi na medida certa Caraca Foi na medida certa Cara, eu sou muito bom nisso, véi Nossa, tá bom mesmo, véi Isso aí não tem margem pra erro Hum... De lado, talvez Não Ó, foi forte também Muito baixo, hein Mas foi muito baixo 800 800 foi bem É 1.200, véi Vai tomar no cu Hum... Ah... Vai ser uns 900 Última chance 1.200 8.5 Tá, o começo foi bom, véi Cê tá indo bem, cê tá indo bem Vai botando a comparação aí pra galera ver Preguiça Tá safe, tá safe Bora Bora o caralho, véi Vamo, vamo Jogar sério, jogar sério, jogar sério Caralho, véi Bora, ó Vamo, vamo Fala que eu tô com nota... Nem nota 1 ainda Ó, direto, bora É isso, vamo Que é direto, filho Mais uma Desce tudo Bora Nível 5, nível 5 Tem um minuto 50 ainda Nossa, agora já tá ficando difícil, hein, pai É, então tem que fazer uma curva aqui Tem uns lasers, véi Não posso desacelerar muito não Não te trazem por trás Na frente eu não posso acelerar demais É, exatamente, véi Entendi o que cê tava falando Acelera, porra Vamo, filho Vamo Aqui foi na medida certa Foi na medida certa Passei, 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 passei Não precisa Cirúrgica, tá? Passei, bora, bora, bora E vocês? Domínio Domínio de novo Nice, quase Foi, 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 foi Uia, valeu ainda O jogo roubou pra mim Vamo, filho O jogo tá do teu lado, tá? Tá contra mim, pai Aí é foda, véi Pô, o começo foi bom, véi O Pint e o Flick Ele foi nota muito alta Não pode desperdiçar, véi Só tem uma chance Boa A plataforma tá indo embora, véi Tem que chegar nela Calma Nossa Não dá, não dá Nossa, ela foi muito rápido, véi Calma, ainda dá, véi Só jogar direito Tranquilo É só jogar direito É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo Caralho, véi Caralho, porra Não vai dar tempo, véi É, agora acho que acabou, hein 15 segundinho Talvez tenha pra passar essa É, então, mas eu não vou ganhar muito ponto também É Peraí, se eu consigo fazer um flick aqui, rapidão Ah, ia tentar jogar a bola pra frente de qualquer jeito, só pra ganhar mais ponto, véi Chute! Calma, 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 calma Acertei 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 Quatro Que isso, pai Cinco Seis Quer dizer, seis não Treze já Foi Fui, cara Hum, tá, 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 relaxa, relaxa, relaxa Acertei Fui difícil demais, véi Nossa, impossível, véi Foi Não Não No cantinho não vai Tá, agora Agora aqui foi, aqui foi, aqui foi Não foi Mano, o começo foi impecável, véi, que porra é essa? Muito difícil, véi, muito difícil Olha ali, olha ali, olha aquilo, véi Acabou Seis, tá bom, tá bom, não tá ruim não É quarenta e cinco, véi Parkour agora Vai ter que farmar nessas últimas quatro fases, hein, pai É Tem que ser antes do vermelho? Não foi? Você entendeu, né? Tipo, se eu for antes do vermelho, eu ganho mil pontos Um ponto inteiro Se for depois eu vou perdendo Ó, tu ganhou agora Bora, 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 cera essa porra Desgraça Ai, quase Valeu, 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 o importante é passar Aqui vai ser bem depois mais azar, véi, ó, tem que passar, tem que passar nível cinco Quando tiver que pegar aquela argola Merda Isso aqui é difícil, véi Mano, não dá pra ir certo? Não, não dá E naquele vídeo lá, eu fui contra o Cybril Mountain, e eu fiquei em primeiro ainda Ou seja, tem que bater o meu próprio recorde, que foi o melhor dos youtubers naquele vídeo de lá É foda, por causa daquela treinada, eu acho 26 ali, faltar quatro níveis Mas, ó, eu tô na metade do mapa, e foi 26, se duplicar é 52 Ai, é foda, véi Nice Ui, fiquei Aqui é nice Nice Puta merda Come on Nice Puta que, mas vai ser muito, 300 pontos só Bora, bora Mais dois segundos Ui, difícil demais, cara É, então, eu vou esquecer aquilo ali, reto aqui, direto Tá, eu tenho que ir direto, véi Tem que focar em passar, véi, só isso Preciso de ponto Caralho, véi O bagulho é minúsculo, véi Caralho, mano Que? Não tem espaço, véi Foi Merda Putz Calma, dá, 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 dá Calma, dá Sem pressão, sem pressão É merda, véi Caralho, mano Não dava pra passar, véi Que bosta Esse aqui era passável Eu ia passar agora, ó Eu ia regular aqui e ia passar Nossa, pior que é mesmo Tá erguido Direto? Mano, tem que ir levando, mano Aí é foda, véi Bora 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 Dois Vai no tranquilinho aqui Mais um must? Não Vou direto, vou direto, mais fácil Bora Três Ok Caralho, véi Não Mano, que azar, cara Caraca, que azar, véi Pronto, agora foi Não, agora foi, agora foi, agora foi Não tem como Vê os cinco Aqui é melhor ir direto, se pá, véi Caraca, mentira Acho que foi Não foi, véi Aí é foda, véi O pior que foi muito bonito, tá? Eu sei Tá, é melhor jogar aqui embaixo, véi Ok Mano, cadê Ai, véi, caramba Tá, talvez vá agora Vou jogar o básico, vou jogar o básico Cadê o trampolim, aqui? Foi no clean Foi, 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 acertei, acertei, acertei Bora, 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 bora Vocês Isso aqui é foda, véi Nossa, vários trampolim Não, tem mais, você vai ver Caraca, véi Aqui Bateu, ó Puta, que pariu Boa Aqui foi Ah, vai ser Nossa, que azar É, aqui foi Mano, eu preciso de mais vinte pontos em... Nossa, véi Eu tô na bosta, véi Viado Trinta e quatro ponto oito, foi Quarenta e cinco Tá, eu preciso de dez Eu preciso de... Cara Dá, dá, aqui é defesa, eu lembro Defendi Não Tirei Tirei também Aqui tá safe Aqui é fácil Dentro é hard mechanic Isso é bom, pô Nice Ah, de misclick É foda, véi Não consegue, né? Tá uma câmera na errada Tá safe, tá safe, tá safe Tá safe também Porra, véi Safe Safe também Aqui eu pego Tranquilo Tranquilo Tem mais oito Bora Tem mais seis Sabia que era aqui Tranquilo Sabe Ah, fácil Nossa, véi, você tá indo muito bem nessa, mano Bora Eu não tomo gol Eu não tomo gol Eu não tomo gol, vamos Vai lá, taparela Um Ai, quase Safe Safe Achei que era ali na esquerda, véi 7.2 É 45, né? Ó, é 45.1 Eu preciso de 3.2 pra passar meu recorde Tá Isso aqui é foda É muito difícil essa É full movimentação, véi Vou pegar lá em cima Nossa, pior que eu não lembro, véi No meio Acima Tá, tá Eu tenho mais cinco vidas E é por sobrevivência, ó Ó o ponto aumentando ali Quatro Cinco Nossa, então você pode jogar bem clean assim, meio quietinho na tua Opa É de 3.2 só, véi Vai querer me falir mesmo nesse vídeo? Não falhou no último, vai falir desse? Desce tudo Nossa Aqui Em cima Ganhei Ganhei, passei Já foi quatro Já foi quatro E eu não paro Nice, acho que passou Calma, será? Ou é a média? E se for a média? Não sei se é a Mano Tá, vai Vou ter que garantir mais umas boas aqui, véi Mas eu consegui quatro Se tudo der certo Eu termino com 46 Que é nove décimos a mais do que o meu recorde do vídeo lá Desce tudo Tem que voltar aqui Ai, quase, valeu, valeu Quanto que foi ali no vídeo ponto? Eu não reparei Eu acho que foi 2.1 Não, não é a média não Eu acho que é o máximo, véi Não é possível, véi É em cima aqui Se for a média eu tô de boa Se não for aí você ganhou, eu acho bem Agora aqui em cima Desce tudo Volta aqui já Já lembrei Caraca, agora foi livre, hein Olha Ai, não faz nem sentido, véi Mas achei que foi hein Mano É a última Se eu for Se eu tirar uns 5 aqui Eu garanto a média Aí de qualquer jeito eu ganho Mas eu acho que eu já ganhei Quantos reais que é? É 500? Caralho, filho Vamos, porra Perdeu Falei, falei Falei que era o máximo Não, véi Ah não, mano Melhorei meu recorde em 1.7 Cara, e olha que você tá jogando muito menos, véi Recentemente Não, eu tô jogando tipo 3 horas por semana Na época eu jogava mais E eu nem lembrava desse mapa Não teve aquecimento nem nada Foi seco Que isso, pai? Só melhora no jogo até quando não joga? É talento Ah, mano, perdi quinhentão, véi Pô, você vai usar bem esses quinhentão, né? Vai usar no quê, né? Bom, se você gostou desse vídeo Vou te recomendar mais dois O de cima é o último vídeo que eu postei aqui no canal E o de baixo é outro desafio que o Jatozord participou Onde basicamente eu coloquei ele e o Cyber Para testar as bolas mais estranhas do Hot League E, véi, esse vídeo tá muito da hora, mano Então é isso, véi A recomendação tá aí, mano Falou!